e antes de mais nada se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixe uma joinha clica no sininho para receber minhas notificações diariamente ok Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras tá eu vou estar utilizando a cotton like comprei na loja daí só tá ela vai com agulha número 3 que é de 2.3 milímetros e o tex dela é de 363 e essa linha aqui é da Turquia ok eu vou estar utilizando esta agulha de 2.5 milímetros e esse ponto ele é múltiplo de seis então aqui é só fazer seis mais seis mais seis até o tamanho desejado e a primeira carreira uma correntinha aqui um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então agora eu vou repetir um dois três quatro aqui no quinto um um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo e da mesma forma que eu começo eu termino tá então aqui a carreira dois um dois três quatro cinco correntinhas vou virar aqui na argolinha um ponto baixo um ponto baixo e duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto as duas correntinhas aqui na argolinha aqui na argolinha um ponto baixo um ponto alto e aqui no ponto baixo o seguinte um ponto alto eu tô aqui para terminar duas correntinhas aqui no último ponto alto então agora carreira três um dois três quatro cinco seis correntinhas vou virar aqui no ponto baixo um 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 ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas então agora é só repetir aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo bom então aqui para terminar uma duas três correntinhas então aqui eu vou contar uma duas aqui na terceira contando de baixo para cima na terceira correntinha um ponto alto tá então aqui uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo então agora estou fazendo a carreira 4 tá uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no ponto seguinte um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo aqui aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro correntinhas novamente o ponto baixo aqui no ponto alto e aqui no seguinte um ponto baixo tá bom então aqui para terminar uma duas três quatro correntinhas então aqui é a mesma coisa uma duas aqui na terceira contando de baixo para cima um ponto baixo baixo então agora é só voltar a primeira carreira uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então aqui agora é só repetir tá bom então é só seguir fazendo fazendo esta carreira e os demais bom então é um pontinho bem simples fácil rapidinho né e memoriza facilmente ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí